O Vasco apresentou o meia Dimitri Payet nesta sexta-feira, no Salão de Beneméritos de São Januário. O jogador recebeu a camisa 10 e disse que a história vascaína pesou na hora da decisão de escolher o clube. Além da história do clube, Payet afirmou que os torcedores do Vasco também foram um diferencial na escolha. Fanática, como a do Olimpique de Marsella, a torcida vascaína já tem música para o meia, que disse ainda não entender a letra, mas que espera aprender português para poder cantar. Antes de continuarmos a notícia curta o vídeo e se inscreva no canal para receber notícias do Vasco todos os dias. O Marcelo e o Vasco são times que enchem o estádio, é raro ver vazio. Essa emoção e peso da torcida fazem a diferença. Em relação à música, meu português ainda não permite entender, mas percebi que falavam meu nome, gostei e espero poder cantar com vocês em breve. Por que escolhi o Vasco? Porque sei que é um gigante não só no Brasil, mas muito conhecido na França. É um clube lendário e histórico. Conhecemos a história de Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, dinamite e tem uma questão além, da luta do Vasco contra o racismo. É uma escolha que vai nesse sentido, afirmou Paid.